1 Coríntios, capítulo 11 Ser de meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Versículo 1 Fazer distinção entre tradição e princípio é muito importante dentro do contexto bíblico. É perfeitamente possível, no entanto, que atrás de uma tradição haja um princípio que a norteia. O que Paulo estabeleceu no início deste capítulo não foi apenas uma tradição local que ficou num passado remoto, mas um princípio que não está fundamentado em cobrir ou não a cabeça, mas em levar sempre em consideração a minha forma de adoração. Apesar das tradições estarem em segundo plano com relação aos princípios, elas também ocupam o seu lugar de importância e estabelecem limites, a fim de manter a ordem e a decência no culto que prestamos ao Senhor. Sendo uma cidade portuária, Corinto tornou-se um antro de prostituição e promiscuidade, e uma das características que revelavam a luxúria e das meretrizes era a exposição de seus cabelos em público. Diante deste contexto, o apóstolo não desmereceu as mulheres da igreja, mas as aconselhou a cobrirem os cabelos para a proteção de sua própria reputação e para que o nome de Deus não fosse vituperado. Portanto, o que devemos extrair dessa passagem é o princípio que permanece, que a nossa vestimenta também faz parte da adoração e que transmite uma mensagem a favor ou contra a fé que professamos ter. Não falo como quem estivesse em plena comunhão com tal princípio, mas como alguém que ainda tem lutado com Deus para sair vitoriosa. Na verdade, este princípio é secundário no sentido de que deve ser uma consequência da transformação que o Espírito Santo realiza em nossa vida, de dentro para fora. Paulo não estava falando a pagãos nem a leigos, mas aos crentes em Cristo que não haviam compreendido que Deus estabeleceu uma linha divisória bem distinta entre o santo e o profano. O mesmo Deus que um dia disse a Moisés Nem subirás por degrau ao meu altar para que a tua nudez não seja ali exposta. Êxodo 20, 26 É o mesmo que falou por intermédio de Paulo aos coríntios e que fala a nós hoje. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3, 15 Portanto, o que usamos ou deixamos de usar interessa sim a Deus e sim, tem total relação com a nossa adoração a Ele. Se mostrar os ombros diante de uma rainha é considerado um insulto, qual tem sido a nossa conduta diante do Rei e dos Reis? Não obstante, um outro ponto é abordado por Paulo com tristeza sobre modo profunda. A Ceia do Senhor, um dos mais importantes símbolos deixados por Cristo, havia sido transformada em reunião reprovável. As divisões na igreja estavam causando um impacto tão negativo que Paulo reprovou a prática da ceia entre eles. O orgulho e a conformidade com a pobre condição espiritual os estava impedindo de enxergar que viviam o mesmo quadro caótico que viveu Israel quando severamente repreendida por Deus. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Isaías 1, 13 Um exame de coração precisa ser feito. É o meu e o seu destino eterno que está em jogo. Ao lidarmos com as coisas sagradas, devemos partir do princípio de que o nosso corpo também é sagrado. 1 Coríntios 3, 17 Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, não sem discernimento, como quem come e bebe juízo para si, pois é a falta de discernimento que traz ruína ao corpo de Cristo. Consideremos, amados, estas advertências de Paulo como para nós mesmos, porque, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Muito mais do que conselhos acalorados a uma igreja primitiva, que estas palavras inspiradas pelo Espírito Santo sejam um apelo solene e urgente ao remanescente dos últimos dias. Que a nossa adoração e que tudo em nós seja o reflexo da atuação do Espírito em nossa vida. Deus tenha misericórdia de nós. Rosana Garcia Barros e o amido e o a glória dovas À stellar glória do céu Vamos estar reuni ¿no? Olha o時候 a ficar